Levantei-me um dia cedo e mais cedo que a madrugada Ainda fui dormir um som no colo da minha amada Ai, levantei-me um dia cedo para ver o cartacinho Levar-me pastor no bico e onde irá fazer o ninho E onde irá fazer o ninho Na rama do ar correndo para ver o cartacinho Levantei-me um dia cedo Passarinho da ribeira, tu é que és o meu irmão Tu tens as penas nas asas e eu tenho-as no coração Ai, levantei-me um dia cedo para ver o cartacinho Levantei-me um dia cedo para ver o cartacinho Eu levantei-me um dia cedo 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 para ver o cartacinho